Música Tine do Anul restauração independência, desenvolvimento do Timor-Leste se agdasak. Deputado bancário UDT Francisco David Carlos observa, mas que Timor-Leste restaura o onan e independência badala-ruanolo, mas que o processo de desenvolvimento se agdas que implica a Rússia a situação política em Rai Laran. Não é deputado nem Rússia o líder político roto, atorralou a reflexão da situação política em Belão durante o Timor-Leste. Ator político roto, tal importância do povo no desenvolvimento da ação, do que a divergência política. Oi, Danê, vou ter que estar com a vida, para ir para todos, não é que embora tenha divergências e ideias políticas, durante vinte anos de terceira prédio em Guadbaragona. Mas durante vinte anos, tomei agora, e darei para todos e rapidaça. Oi, Danê, ao que a convida a vir a todos. Eita, a nessa moção nação, e o pós-conflicto, eita, se morre a rescisão, o pensamento do antagonismo, e que a vida tem passado, os negros, e que a vida tem passado, o pensamento do antagonismo, e que a vida tem passado. O que a vida tem passado, é que o trabalho está conseguindo formar, e a formação de identidade politica, ou de forma, identidade politica, e que a visão, ou de indivis, é que poder restaurar o interesse nacional. O Timor-Leste restaura na independência e o fim do ano de julho, e o fim da rua, que se tornou a liberação com a vida de Timor-Leste, e o fim do ano de julho, que se tornou a liberação com a independência. E o povo do Timor-Leste está abrindo no risco de desistir, ou de exercer o direito de voto muito. Mas o Timor-Leste restaura na independência, o povo do lado da linha pobreza, pior lutar, povo balomo se dá o acesso à eletricidade, strada, bemos, facilidades saúdi, mercado nebediak no moris nebedigno. Fatima Pereira, Jemen.